Como é o núcleo da Terra e como sua rotação afeta o planeta? O centro da Terra é um dos grandes mistérios da ciência. Como é o núcleo da Terra e como sua rotação afeta o planeta? Nas últimas décadas, os cientistas começavam a ter algumas certezas sobre como é e como se comporta o coração do nosso planeta. Só que estudar diretamente é impossível hoje. As pesquisas que chegam mais longe conseguiram perfurar até cerca de 12 quilômetros de profundidade. E o núcleo do planeta está a mais de 5 mil quilômetros de distância. Há poucos dias, foi publicado um novo estudo cujas conclusões se confirmadas oferecem uma nova perspectiva diferente sobre o que está acontecendo nas profundezas da Terra e como isso pode nos afetar. Os cientistas que realizaram o estudo acreditam que o núcleo do centro do planeta está desacelerando sua rotação ou pode até ter começado a gerar no sentido oposto. Mas o que significa e que importância tem? As camadas da Terra Para entender a nova teoria, é preciso recapturar primeiro o que se sabe sobre o centro da Terra. Os cientistas determinaram que a estrutura do nosso planeta é formada por três partes principais, a crosta ou a superfície, o manto e o núcleo. Uma maneira sempre de imaginar a estrutura é compará-lo a um ovo. A crosta seria a casca, o manto seria a clara e o núcleo seria a gema do ovo. A Terra é formada por três camadas, a crosta terrestre, o manto e o núcleo, que é dividido em núcleo interno e externo. Sabe-se que o núcleo interno é uma esfera de ferro e níquel com raio de 1.221 quilômetros, sua temperatura de 5.400 graus é tão alta quanto a do Sol, 5.700 graus. Mas esta há uma profundidade tal que se mantém como uma esfera sólida de metal. Pesquisas anteriores mostram que o núcleo está separado do resto da Terra por uma camada externa de metal líquido ou núcleo externo. Isso significa que o núcleo interno pode gerar de forma independente e não necessariamente de forma sincronizada com o resto do planeta. Mas entendei juntamente como ele gira ter sido o alvo de debate entre os cientistas há décadas. As mudanças do núcleo. Ao observar ondas sísmicas causadas por terremotos, os cientistas conseguiram ter uma ideia melhor do que está acontecendo no centro do planeta sem a necessidade de realizar perfurações. Os grandes terremotos acontecem na crosta terrestre, liberando alergia pelo planeta, o que pode fazer tremer a superfície. Os cientistas Song Xiandong Yangyi, da Universidade de Pequim, na China, estudam as ondas sísmicas há vários anos. Ao monitorar as trajetórias dessas ondas, eles descobriram que houve poucas mudanças das últimas décadas. O estudo deles indica que a rotação do núcleo interno da Terra foi interrompida e que ao longo da década girou primeiro em uma direção e depois em outra, possivelmente em um ciclo. Segundo ele, a única vez que a mudança de direção foi no início da década de 1970 e a próxima mudança ocorreria em meados da década de 2040. Assim, essa rotação coincide aproximadamente com a mudança da direção do dia, que são pequenas variações do tempo e jato que a Terra leva para gerar sobre o seu eixo. Como isso nos afeta? As mudanças dentro do núcleo da Terra têm um impacto na superfície onde vivemos. Elas têm a capacidade de alterar códigos como navegação e, inclusive, a duração do dia, ainda que de maneira imperceptível. E isso se deve ao campo magnético. Nosso planeta está sempre gerando do espaço e, em seu centro, o núcleo metálico da Terra também gira. Esses movimentos criam uma força magnética que envolve a Terra, ou seja, seu campo magnético. O campo magnético da Terra é gerado no núcleo. O campo magnético da Terra protege o planeta da radiação do Sol, mas também influencia a velocidade com que o planeta gira sobre seu eixo. Em outras palavras, pode mudar quão longo são nossos dias. O fato de os dias terem uma duração diferente ao longo do tempo não é, no entanto, novidade. Graças ao registro geológico e, principalmente, ao estudo das cabais de crescimento dos fósseis de corais, sabe-se que os anos do passado geológico duraram mais dias. Ou seja, a Terra girava mais rápido e, portanto, os dias eram mais curtos. No mesozoico, nos dias duravam 43 horas. Explica o Instituto de Geosciência da Universidade Complutense de Madrid, na Espanha. Quando os dias ficam mais demorados, é ou apenas uma fração de milissegundos. Mas é suficiente para que, assim como o ano bissexto, tenha sido necessário cerca de 27 segundos bissextos desde a década de 1970 para manter a precisão dos nossos relógios. O próprio eixo da Terra mudou ao longo do tempo de Vita Mudanças em seu campo magnético. Acredita-se que a velocidade da rotação da Terra sobre seu eixo tenha mudado continuamente ao longo da história devido à mudança da rotação do núcleo interno. O movimento do Polo Norte Magnético da Terra acelerou tanto nos últimos anos que foi necessário realizar ajustes para a navegação de aeronaves comerciais e militares. Mas determinar o quanto poderia estar mudando nos últimos anos é algo que está em discussão por meio de pesquisa como as dos Song Xiandong e Yang Wee. Alguns cientistas sugerem, inclusive, que o trabalho desses pesquisadores sejam completados com mais estudo antes de se chegar às conclusões. O geofísico John Vidal, da Universidade da Califórnia dos Estados Unidos, que não participou do estudo, afirma que algo está acontecendo no núcleo da Terra, mas são necessários mais evidências. Vamos descobrir. Mais pode levar uma década. Então, observou. Então, observou.